Oi, eu sou a Nina, e eu sou a Marjorie, e esse é o Cupcakes de Morango 8, nova temporada. Primeiro nós vamos imitar a dublagem de Lorde Valdemort, que por acaso é horrível. Minha varinha de Harry Potter, de vida em um mesmo núcleo, elas são de uma certa forma. Gêmeas! O mundo que toma! Você acha que as pessoas são muito politicamente corretas? Você acha que os seus amigos são muito politicamente corretos? Você se acha muito politicamente correto? Você sabe o que significa politicamente correto? Então, se você não sabe, confira a matéria que nossos especialistas prepararam. Boa noite. Boa noite. Essa manhã, um homem foi preso por chamar o senhor negro de meu chapa. Digo, o senhor afrodescendente de meu chapa. A vítima o interpretou mal e entregou pra polícia. Este fato comprovou que a sociedade está cada vez mais politicamente correta. Não pode falar nada, não pode fazer... Perdão. Continuando. Esta também foi a causa da mudança do nome do filme. Corcel negro para corcel afrodescendente. E a partir de agora, quem falar a coisa está preta vai pagar uma indemnização. E você também não pode falar que vai sair com a sua blusa preta. Você vai sair com a sua blusa afrodescendente. Outro título que foi mudado... A branca de neve e os sete anões. Anões também não pode. Agora é... A branca de neve e os sete homens verticalmente prejudicados. E aquela recepcionista cheia de curvas eu chamo de... Não! Chama de linda mulher dotada de curvas dignas de uma pista de automobilismo. E no seriado, Viva o Gordo, não é Viva o Gordo. É Viva o Portador de Imagem Alternativa. O seminuar fica por aqui. Outras informações logo após Pimpinato tem razão. Agora iremos fazer uma homenagem à cantora genial que não suportou o mundo das drogas. A branca de neve e os sete homens que não suportou o mundo das drogas. Espero que tenham gostado da nossa nova temporada. É claro que eles gostaram. Não? Mas agora o Cupcake de Marnagas está acabando. Confiram agora a nossa nova música de encerramento. Tchau! Tchau, tchau! Já tá filmando? Então vamos lá. Tchau, tchau! Oi, eu tô falando isso. Vai ter que assistir até o YouTube até o resto da vida. Eu! Bem-vindo ao Cupcake de Morango. Eu sou a Lina. E essa é a... Ligado. Tã, tã, tã. A gente conseguiu? Tchau, tchau!